Boa noite para vocês, eu estou no YouTube com muita alegria, é quinta-feira maior, deixe seu comentário, deixe seu sorriso, inscreva-se no canal com um monte de força, deixe seu comentário, hoje é o dia tá maior, é quinta-feira, o dia tá passando, como está passando a sua cadentena em caixa, eu estou aqui passando a minha cadentena na minha chaca, na minha chaca, passando com a minha família, o dia tá passando, eu vou comer um peixinho, é quinta-feira maior, todo dia, todo dia, todo dia que eu falo, todo dia, todo dia, e que eu digo, este para o seu pai, para a sua mãe, tenha a bênção a sua mãe, seu pai, hoje é quinta-feira maior, nunca deixe seu alegria, este o próximo, Acredite de Deus, acredite, tenha fé, tenha tudo, e muita alegria, e desejo hoje, esta noite especial, eu desejo para vocês, uma humidade, a sua vida, você tá em caixa, chacada dele, comendo ovo em caixa, comendo chocolate, em caixa, não pode sair, não pode nada, essa permenia, eu queria hoje passear, eu queria comer muito ovo e chocolate com vocês, e quem não pode hoje sair, quem não pode, essa permenia, essa cadeira dele em caixa, o povo come ovo, come tudo em caixa, em caixa, essa cadeira da paixão, tá chegando aí, e vai ter o quê? Vai ter o quê? Você tá chegando no dia da paixão, come seu ovo e chocolate, compre um ovo, compre um ovo, teixe-o bem, esse dia, teixe-o bem, essa cadeira da mão da pessoa em caixa, sem atrapalhar, sem atrapalhar, para ajudar o povo, não teixe-o, ou você tem um peixe para comer amanhã, amanhã é tia tapação, você tem um peixe e vida compóximo, para teixe-o, um dia amanhã maior, esse dia é especial, é tia tapação, é um dia da paixão especial, esse dia, é muita essa, toda igreja tá aí chegando em caixa, católica, evangéria, toda a elixão, você tem fé quem tá? Fé, tem tudo, pode ajudar o povo, essa é a tia tapação, você tem um ovo e chocolate, tem um vichinho, não tem um ovo, tem um ovo e chocolate, tem um chocolate, tem um peixe, esse dia, pode mudar um dia especial, seja um dia especial, faça o amor, seja alegre, esse dia é muito especial para mim e para vocês, ou seja, deixe uma pessoa feliz, eu fico feliz também, deixe seu comentário aí nesse vídeo, inscreve no canal, um beijo, fiquem com Deus, a pessoa em você, esse dia maior, estou achando por todos vocês, o nome na sua vida, um beijo, um beijo especial, como o Everton Soares. Hoje, eu estou aqui, na minha chaga, com uma amiga minha, com um amigo meu, amigo, um dia, quem puder ajudar, ajudar, ajuda essa mão, essa mão não fale, ou se ajuda, a outra mão não fale, ajuda o próximo, não que digue, ou se ajuda, por amor, eu fico feliz, ajuda uma mão, teu vai dar e dobro, um beijo especial, essa carta entenda, em casa, dia quinta-feira, maior, olha, esteira, esteira, é uma luz, ilumina, cada vida, maior, um beijo, especial, essa quinta-feira, maior, dia da paixão, é amanhã, todo mundo está comendo, ovo e chocolate, comendo um beijo, esse ano a sua fomina, esse ano, esse ano uma essa, todo, um beijo especial, para ver esse dia, especial, para vocês, eu fico mais feliz, bora mudar, Jesus, é o maior de todo, para ajudar uma pessoa, ajudar um amor, para uma pessoa, seja você, para mudar esse dia, ser especial, para mudar esse dia, beijo,